Oh, Bruno, nem vi que você tava aí. Ah, percebi. Tá tudo bem? Não. Não tá. Ai, Bruno, eu pensei muito e resolvi não insistir nessa loucura. Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho. Ih, pela cara, você não tá nada bem. O que houve? Problema com o Fernandinho? É. As coisas não andam nada bem, não. Ai, meu amor, mas até pouco tempo atrás vocês pareciam tão bem. É, só parecia, amor. Porque eu acho que ele ainda gosta da dúvida. E talvez você ainda goste do Alex. Talvez. Isso. Mas independente de qualquer coisa, também eu já decidi. Eu vou terminar tudo com o Fernandinho. Visita pra você, garoto. É a minha mãe? A gente precisa conversar, Kai. Por que que você tá falando isso? Você quer terminar comigo? Não. Porque se for brincadeira, vamos lá, né? Parou, porque eu não tô gostando, já deu, né? Não, Bruno, você já me conhece o suficiente. Eu não seria tão leviana assim. Juliana, eu não tô te entendendo. Por que essa paranoia agora? Não é paranoia, Bruno. É uma questão de bom senso. Eu fingia que eu não tava percebendo, mas a verdade é que a sua mãe tem razão. A nossa diferença de idade é muito grande. Não, não. Gente, pelo amor de Deus, para com essa matemática besta. Juliana, a gente se ama, se ama. Mas às vezes só o amor não é suficiente, Bruno. A gente tá em momentos de vida muito diferentes. Alguma hora isso vai ser um problema. Me admira muito você, uma... Uma diretora de colégio moderno ser vencida pelo preconceito. Você vai mesmo deixar isso acontecer? Vem cá, meu amor. Olha só. Eu sei que nós, mães, sempre tentamos colocar na cabeça das filhas que a gente tem que agir com a razão. Pensar com a cabeça. Mas chega a hora do seu coraçãozinho falar mais alto. Mas o meu coraçãozinho, ele gosta do Fernandinho, mãe. Só que não como namorado, entende? Olha que eu entendo, meu amor. Mas olha, o Fernandinho é um menino muito bacana. Logo, logo ele vai achar uma menina que goste dele do jeito que ele merece. É. Eu até sentei ser essa menina aí que você tá falando, mas... Mas não deu, né? Oh, meu amor. Essas coisas a gente não tem que tentar. Elas acontecem. O pior é quando o coração da gente cisma e bater por quem não deve. É. Não sei bem como é isso. E é por isso que eu não acho justo, sabe? Eu ficar matando o tempo namorando o Fernandinho enquanto eu não me entendo com... Eu tô não me entendo com o Alex. Você já sabe como é que vai dizer isso pra ele? Ainda não. Ai, a última coisa que eu quero no mundo, mamis, é magoar o Fernandinho, sabe? Fica tranquila, meu amor. No começo ele vai ficar chateado, mas depois vai passar. Ah, afinal, essas coisas acontecem tanto ao longo da vida da gente. Você acha? Não acho não, meu bem. Eu tenho certeza. É incrível como você não consegue parar de me decepcionar, né? Então pensa que eu também não consigo parar de te amar. Em todos os momentos do meu dia eu penso em você, Marina. Que jeito mais bizarro de amar, Caio. Tô dispensando, tá? Um dia você vai entender. Não vou, não. Eu nunca vou entender isso. Caio, você sabotou um dos momentos mais importantes da minha vida com um incêndio criminoso. Você tem noção do que é isso? Isso é coisa... Isso é coisa de gente doente. Você tem todo o direito de estar brava comigo. Não. Não tô só brava com você, não. Eu tô morrendo de raiva de você, Caio. E não foi só porque eu perdi a minha bolsa, não. Você causou sérios problemas pra minha família, filho. Você merece ficar aí. Mofando. Se isso te deixa mais leve, fica sabendo que ficar aqui mofando não é nada fácil. É muito sinistro ficar enjalado aqui. Ah, é? É. Pois pensasse nisso. Antes de virar esse monstro que você virou. Eu sabia que você vinha com artilharia forte, mas você caprichou, né? Tudo bem, Mariana, tô preparada. O que mais você quer falar? Por favor, Bruno, não me confunde ainda mais. Eu percebi que eu tava cometendo erro e eu tô querendo consertar. É só isso. Juliana, eu não vou aliviar. Eu juro por Deus, eu não vou abrir mão desse amor. Fala assim, por favor. Por quê? Te toca? No mínimo te faz pensar na burrada que você tá fazendo? Ai, Bruno, eu tô confusa. Eu preciso de um tempo pra pensar. Tenta entender, não tá fácil. Tudo bem, eu tento entender. Mas tenta não complicar. O seu amor tem que ser mais forte que isso, cara. O seu amor tem que ser mais forte que isso, cara. Obrigado.